E aí, sejam todos bem-vindos, galera, onde é o canal Yusuke The Farm Simulator 19. Estamos iniciando o nosso episódio 122 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha. E galera, estamos aqui na nossa fazenda, peguei aqui meu TM, galera. A gente vai estar indo lá na loja hoje, buscar, na verdade, comprar, gurizada, semente e adubo para o nosso plantio de milho, galera. A gente vai estar investindo pesado, como vocês já puderam acompanhar aí no título do nosso episódio de hoje. A gente vai estar investindo pesado na cultura de milho, galera. A gente vai plantar todos os nossos campos com milho. A gente vai fazer só loucura aí, né, gurizada? Hoje é domingão aqui para vocês. Espero que vocês, inscritos, estejam aproveitando o domingo de vocês, né? Se você está aproveitando, é claro, né? Muito bom, né, gurizada? Se você não está aproveitando, não sei que hora que esse vídeo está saindo. Se ele está saindo às 2 horas ou às 18 para vocês, né? Se for às 18, gurizada, dá tempo ainda, né? Se for às 14 horas também, hein? Mas, gurizada, vamos que vamos. Aí para mais um vídeo top da nossa série. Espero que vocês, inscritos, curtam. E se você já está curtindo, é claro, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. E é isso. Vamos que vamos, gurizada. Bom, hoje decidi, galera, estar comprando a semente com vocês, né? Algo que a gente praticamente não faz. Mas, sim, hoje eu vou comprar com vocês semente, fazer o carregamento aqui e tal. Para a gente fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Senão a gente sempre fica na mesma coisa de sempre, né? Vou comprar aqui 4 bags de semente, galera. Deixa eu ver se deu 4 lá, bem certinho. Beleza. Comprar 4 bags aqui de adubo também, né? Para a gente poder plantar o nosso milho, então. E é isso aí, galera. Vamos carregar aqui agora. Aí, beleza. E vamos ver se a gente consegue colocar só na câmera interna em cima do caminhão aqui, hein? Vamos ver se dá certo aqui a minha ideia, gurizada. Será um pouquinho mais para trás, eu acho, né? Deixa eu dar uma olhada lá, gurizada. É, eu acho que é um pouquinho mais para trás. Acho que aí ficou bom, hein, galera? Estou trabalhando aqui no teclado, agora eu vou para o volante, né? Vamos fazer de um jeito mais... Um pouquinho mais realista aqui, né? Vamos ver se dá certo a minha ideia hoje, gurizada. Galera, se você não é inscrito lá no meu segundo canal, não perca tempo. Vai lá, se inscreva no meu segundo canal. A gente vai estar trazendo vários jogos para vocês lá, né? Vou estar trazendo Forza, jogos de tiro que vocês inscritos estão me pedindo. Jogo de tiro, galera, talvez eu vá trazer o PUBG. Acho que é assim que se diz, tá? Vou trazer o Warface, que é um jogo que eu já jogo há um tempo, tá? Tem ranqueado e tal, então vou tentar estar trazendo para vocês inscritos naquele jogo, tranquilo. Então se inscreve lá no segundo canal, ativa o sininho, né? Para tu não perder a notificação dos nossos vídeos lá e é isso aí. Vou colocar um pouquinho mais para trás, né? Opa! O motorista aqui não é dos melhores, hein, gurizada? Nunca foi e acho que nunca será um dos melhores aqui do Farming, não, hein? Isso é louco. Vou pegar aqui, engatou. Belezinha, né? Cortei minha equipe para trabalhar nos bags, gurizada. É a melhor escolha que a gente tem, né? A melhor opção. Quando é com os tempos, o coitado tem que ir embora, né? Rapaz, gurizada, demora um tempinho aqui para o nosso TMzinho ir embora ainda, né? Tá novo ainda. Só 1.9 de uso ainda, né? Horas usadas. É que é um trator assim que a gente ocupa só para isso, né? Praticamente aqui na fazenda, então... Trator que fica mais parado, né? A gente usou, acho que ele uma ou outra vez na bazuca. Trator que fica mais parado, né? Será que 4 bags está bom, gurizada? Mas 4 bags são 8 mil quilos de semente, né? São 2 mil quilos cada bag. Bom, acho que está bom, né? Acho que é o suficiente para a gente plantar. Se faltar, a gente vem buscar mais, mas eu acredito até que nossas plantadeiras tenham um pouco, né? A gente não vai plantar agora, tá, gurizada? A gente vai levar os tratores, mas a gente vai amanhecer o dia, tá? A gente vai dormir, né? Para dar uma avançada no dia. Por causa que para os vídeos não ficarem sempre no mesmo dia, entende? A gente avança aqui e vai ficar bem show de bola, né? Dá aquela descansada também. Acredito que fique legal. Eu espero, pelo menos, né? Gurizada, também quero agradecer a cada um de vocês inscritos do fundo do meu coração por estarem sempre acompanhando o nosso canal aí, né? Estarem sempre deixando o like nos nossos episódios, sempre comentando aí. Muito obrigado a vocês inscritos que fazem isso, tá? E muito obrigado a todos vocês, tá? Não só aquele inscrito que comenta, aquele que deixa o like, mas aquele que é inscrito aí no nosso canal também, já ajuda bastante, né? Então, muito obrigado a todos vocês, tá, gurizada? E é isso. Eu sempre gosto de agradecer, né, gurizada? Sou muito grato a cada um de vocês inscritos por fazerem parte aqui da nossa família, né? Tipo, às vezes, gurizada, vocês inscritos podem pensar Ah, o Ria tem 33 mil inscritos, nem lembra Mas assim, galera, eu agradeço, sabe, a Deus a cada um de vocês, gurizada A cada um Sabe, a cada um vocês podem ter certeza, gurizada Que todos os dias vocês inscritos estão nas minhas orações, galera Eu sempre peço pra Deus cuidar de vocês, da família de vocês, né? Protegerem vocês, pra que no outro dia, né? Vocês estejam aqui de novo assistindo vídeos No outro dia de novo, e no outro dia de novo É uma loucura, né, gurizada? Mas, então, muito obrigado, tá? E é isso aí Vamos buscar lá agora a nossa Scania Ver se Eu coloquei bem certinho os bags lá ou não, né? Nem olhei Acho que ficou reto, pelo menos Ficou louco, gurizada Ficou bom, hein? Ficou É Talvez eu poderia ter colocado um pouquinho mais pra 30 aqui os bags Mas tá bom Melhor do que encomenda Será que precisa passar aí sim? Porque eu acho até que não, né? A proteção aqui da Da coisa do caminhão não vai tombar até a gente chegar lá na fazenda Eu acho, pelo menos Mais do que perder tudo na estrada Eu vou fazer uma estrada aqui, gurizada Eu já tinha falado, né? Que eu ia fazer uma estrada Tem que fazer Uma hora ou outra Dá com os dias Tem que fazer essa estrada Essa bendita estrada, né? Pelo amor Tem que dizer que ele só fala, 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 fala E não faz, né, gurizada? Não, 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 não E eu vou levar esse caminhão aqui lá na roça A gente vai plantar, hein? Não, 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 não O louco, gurizada lá A roda da cara freta entrou pra dentro Porque caminhão Você é louco? Oxê Que doideira Olha lá, ó, ó, ó Caraca, viazada Eita, meu Que que é isso, meu filho? Nessa vida a gente vê cada coisa gurizada Você é louco? vou selecionar aqui não tinha palavra de cara eu acho que aqui não vai atrapalhar tratores bom vou deixar aí vou lá na loja agora buscar minha minha rai lux que tá lá né gurizada rai lux faz uns 20 dias que tá lá nessa loja em batalha tudo aqui ó bom cheguei vamos pegar aqui a nossa rai lux vamos embora gurizada nossa rai lux invencibly e ela só não precisava ter essa escrita né invencibly aqui né na minha humilde opinião vamos na volta gurizada rapidão aqui do caminhete só para a gente curtir essa vibe mas credo aqui ó a gente anda duzentão por hora ó o velozes e farming não velozes e farming não foi legal é agro furiosos é logo gurizada será que anda aqui a nossa nossa reluque será é agro furiosos gurizada não é furiosos do agro ó ficou legal né furiosos do agro é bom vai vizinho a curitiba agora na hora de voltar para casa hein eita meu deus ainda bem o louco jesus cristo voa voa barboleta meu pai amado jesus gurizada para mim é uma corda de forte né corte tá bom eu nem amassou e aí galera eu ainda vou ver se eu consigo colocar o mod de remover objetos e quero remover tudo isso aí dessa fazenda quero reformar essa fazenda aqui eu quero deixar uma fazenda bacana vocês vão ver ainda vai ficar fazendo bem legal se der certo eu tô com umas ideias aqui aí vocês vão me dizer a a remoto não tá com ideia de finalizar a série tô simples eu tô com uma ideia aí de finalizar mas ela vai ficar aí pelo menos mais uns 30 episódios então 30 episódios dá para fazer muita coisa que no farming né então é isso aí bom galera vamos amanhecer o dia aqui né vamos fazer que temos dormindo dentro daquele avançar aqui ó e aí os nossos descontos diários beleza já são sete dezoito da manhã o calo o calo o calo dizer galo o calo meu pai o galo já cantou aqui na fazenda vamos trabalhar grisa pegar o nosso de um dirizão aqui o nosso sete duzentos e trinta jota nossa plantadeira na da fragata e aí a gurizada antes que vocês me perguntam se eu vou fazer o tandem com a plantadeira da de ondeira ali vou sim na safra que vem tá e daí a gente tem mais dinheiro a gente compra outro trator para puxar o tandem tranquilo deixa eu só desbugar essa plantadeira aqui gurizada e aí beleza desbugou e ela é um pouquinho bugado né gurizada e aí e aí e aí e aí selecionar o nosso milho aqui já né galera para não ter perigo de plantar errado aqui né porque vocês sabem né o rio com a cabeça de vento que tem é bem capaz de plantar tudo errado né mas até que ultimamente não ando com a cabeça tão de vento assim gurizada mas tem dia que pelo amor não tem dia que é capaz de eu esquecer até meu nome aí nem tanto também né e já pegou pesado bom vamos lá então iniciado aqui o plantio do nosso milho então galera e é torcer para que dê bom né nessa loucura minha aí de querer plantar tudo o milho eu não sei da onde eu tirei essa loucura de querer plantar tudo o milho gurizada mas e sabe porquê gurizada porque assim a gente planta vamos supor tem vez que a gente planta tudo soja né e por que não uma vez plantar tudo o milho e me diga por que não né então tá aí a resposta a gente já vai colocar outro trator para plantar na verdade eu vou colocar amanhã tá galera no próximo episódio daí talvez a gente finaliza o plantio amanhã já uma outra plantadeira tá um outro trator trabalhando e não pretendo fazer três vídeos plantando tá gurizada só dois mesmo e a gente vai comprar outro pulverizador aqui para fazenda ou talvez a gente grave passando uma uma uréia nesse milho aqui tá gurizada vamos ver e conforme vão as coisas aqui a gente pode passar uma uréia zinha né acho que fica bacana selecionar o nosso gps aqui e abaixar o plantadeirão e aí e aí E aí Deixar o arrematezinho, né, gurizada? Deixar bonitinho aqui esse campo, hein? Você é louco? Vai ficar chavosão nosso plantio aqui, vocês vão ver. Ó, a nossa cana ali tá pronta pra colher, hein? Essa cana a gente vai deixar pra colher daqui uns dias, gurizada. Na verdade, nem sei se eu tenho ideia de gravar colher no cana de volta, hein? Talvez, mas daí... A minha ideia é revolucionar a fazenda de cana, tá, gurizada? Comprar outros trator pra colher, pra puxar o transbordo, desculpa, tá? Comprar uns trator diferentes, tranquilo? Trocar a cor também do transbordo do caminhão, entende? Trocar o trator que transporta a colhedeira, trocar o transbordo que o trator puxa também, beleza? Então, pretendo dar uma reformulada na fazenda de cana pra próxima safra, tá? Então, é por isso que a gente vai esperar, pelo menos, fazer uma colheita aqui de milho e talvez outra de soja, entende? Aí a gente vai ter mais dinheiro, beleza? Vamos ver. Depois eu vou ligar o rádio aqui, gurizada. Ó, eu vou colocar aqui na rádio aqui da região, escutando uma rádiozinha de tarde, né? Você é louco. Mas eu, galera, quando vou ajudar a plantar aqui na fazenda onde eu moro na vida real, eu levo o telefone, né? Bah, levo o fone de ouvido, coloco só num lado, né? De ouvido, o outro funciona, né? Funciona nos dois lados do fone. Mas eu coloco só um, porque se me chamarem eu escuto sem problema, né? Coloco o volume lá no máximo, quase. Procuro a rádio. Aqui na minha região tem a rádio Sananduva FM, gurizada. Só toca musicão de tarde. Coloco lá os musicão de tarde lá na rádio. Toca a tarde inteira. E eu trabalhando bem tranquilão. Só escutando a rádio, gurizada. Você é louco. E daí nem diz aquilo, né, galera? Se reclamarem que eu tô usando o fone lá, não vou mais. Capaz, gurizada. Mas eu sempre vou escutando, né? Porque não atrapalha, tipo... O importante é tu tá lá, né? Cuidando, trabalhando. Entende? Galera, uma coisa. Vocês inscritos sempre me pedem... Mostra foto da fazenda em que tu mora. Galera, eu tenho o TikTok, beleza? Tem dois vídeos lá que eu postei. Que tem... Fotos dos tratores aqui da fazenda, beleza? Então acessa aí. Procura lá a ria da rocha. C, tá? Que você vai estar encontrando lá. Tem dois vídeos, gurizada. Com fotos dos maquinários aqui da fazenda. Onde eu moro, beleza? Você inscrito que provavelmente assiste TikTok aí, né? Procura lá. O que vai estar achando, beleza? Eu tô com uma camisa do Paris Saint-Germain, tá, gurizada? De óculos escuro, beleza? Não vou se assustar com a foto, tá? Não é tão feio também. Procurem lá que daí tem os videozinhos lá, gurizada, beleza? Curtam lá, me sigam lá no TikTok também. Que eu sempre ando postando lá, beleza? Lá é melhor, né? Tranquilo, gurizada? Mas então, vou finalizando por aqui mais um vídeo do nosso canal, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, é claro. Não esqueçam de deixar o likezão. Se inscreverem no nosso canal aqui. Certo? Então era isso. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis, valeu. Falou, galera. Tchau. Tchau.